O bilionário investidor secreto começou a meter muita grana em times pequenos da Europa. Só que na França, o investimento dele no Brecht não deu muito certo. O time se perdeu no meio do caminho e ficou assim, fraco. Então ele resolveu voltar pra França pra tentar fazer o mesmo, só que agora no Nantes, tranquilo? Então chegamos por aqui no time do Nantes, galera. E vocês podem ver o elenco aí claramente fraquíssimo, né? Praticamente ninguém vai permanecer com a gente. A não ser esse meio campista Blast, na real ele é um meia direita, tá com 83 de overall. Pode ser um reservinha pelo menos, né? E aqui no banco, deixa eu ver se a gente tem alguém decente. Olha que não, né? Não tem ninguém, galera. Mas tem uma coisa que talvez que é mais detalhista e já tenha percebido, que é as novas faces de regens e de caras da base que estão aqui no jogo. Vocês podem ver muito, muito mais realistas do que as faces padrões do FIFA, né? Uma coisa realmente maravilhosa, jogadores aqui bem mais diferentes, assim, com faces bastante variadas e realistas. Muito legal, eu explico sobre isso aqui depois, beleza? Mas primeiro vamos seguindo, porque aqui na França o jogo é pesado. A gente tem que montar um time melhor que o Mônaco, que tá aí, né? Obviamente, mas principalmente melhor que o próprio Brecht, né? Claro. E também melhor que o PSG. Este é o grande desafio, né? Neymar tá com 86 de overall em decadência na carreira. O orçamento de transferências, como de costume, é 999 milhões. E vocês estão ligados que quanto mais a série avança aqui, cara, mais eu vou ficando, assim, ganancioso e apelão, né? Tipo assim, querendo montar os melhores times possíveis, porque montar time fraco não tem dado certo. Então, galera, a gente vai direto num dos maiores talentos da Ligue 1. Nesse momento que é o Bruno Guimarães, tá com 87 de overall aqui, um valor muito bom pro nosso time, tá ligado? Vou pagar 70 milhões pra tirar ele lá do Lyon. Então, certamente que ele vai querer se juntar ao futuro campeão aqui da Ligue 1, tranquilo? Brunão que está com a face bem certinha. Pediu 79 mil de salário e já tá pago, meu irmão. Bruno Guimarães é o primeiro reforço do Nantes aqui, beleza? E o segundo reforço, galera, vai ser um brasileiro, mas eu tenho certeza que vocês não conhecem, né? Por quê? Porque, obviamente, ele não existe. Ele é um regém do Thiago Silva, quase de certeza. Diego Carlos Mirazar Coelho, né? O coelhão da galera aí, 23 anos, tá com 85 de overall, pessoal. E tá aqui jogando no Olympique de Marseille, né? Então, certamente ele gostaria de vir pra cá ganhar a Ligue 1. Eu vou falar isso pra todos os jogadores, né? Tô pagando 67 milhões do Brabão. E o cara que é um salário bem baixo ali, né? Pode crer, galera. Então, um dos primeiros regens que eu contrato na série inteira, né? Na verdade, eu contratei um ou outro. Acho que eu contratei o regém do Ibra uma vez, né? Mas, enfim, tá chegando o Coelho. E agora eu tô indo na Roma buscar um lateral direito, tranquilo? Na vida real, ele joga no Bayern de Munique. Titular da França na Copa do Mundo de 2018, né? O cara tem moral, que é o Pavard, beleza, galera? Ele tá aqui com 29 anos, 85 de overall, que é bastante bom pra Liga Francesa. Tô oferecendo 40 milhões. Acho que os caras vão aceitar, né? Na hora, quase, quase. 49, beleza. Pavard vai chegar. E não vai parar de jogar bem. Eu ofereci 100 mil por semana. Ele tá chegando, então, pra pegar na lateral direita. E aí, todo o lado direito do time, meio que fechou aqui com Pavard, Coelho, Guimarães e o Blas, beleza? Partiu pro lado esquerdo, então? E lá pra meia esquerda, cara, vai pegar um cara que deve estar com sangue no zóio, querendo se vingar do Paris Saint-Germain. Por que isso, cara? Porque o cara foi dispensado do PSG, basicamente. Foi vendido pro Bayern Leverkusen, quando era jovem, agora que tá bom. Com 87 de overall, que é o Moussa Diaby. Vai voltar aqui pro Nantes, né? Pra tentar aí derrubar o PSG do seu domínio na Liga 1. O bicho quer 75 mil por semana e tá ali com a face, inclusive, bem certinho, galera. Se liga aí, né? Inclusive, com aquele detalhe no cabelo, ó. Tipo uma faixazinha pintada, assim, muito massa mesmo. Lembrando que a gente tá em 2025 aqui, beleza? Aí os jogadores que, na vida real, são promessas aqui, já tão ficando bom. Tipo, Diaby, 87 de over, como um dos melhores meias esquerdas que tem no game aqui, né? E pra lateral esquerda, eu vou lá no Atlético de Madrid pegar o Renan Lodi. Não, cara, vou pegar outro cara. Que acho que ainda é bastante desconhecido pra muita gente, inclusive pra mim, né? Mas é que ele tá com um viral legal pra lateral esquerdo, que é o Adriá Pedrosa. Ele é espanhol mesmo. E na vida real, joga pelo Espanhol, tranquilo? Oferece 40 milhões nele aqui. Tá aceito. Olha o Pedrosa aí, galera, com a face também, né? E eu acho que essa série tá sendo muito da hora. Não sei se vocês concordam, velho. Deixem nos comentários. Pra gente conhecer alguns jogadores que eu, pelo menos, desconhecia. Mas eu sou obrigado a ir atrás, ser criativo. Tentar buscar jogadores um pouco mais, menos famosos, digamos. A gente acaba, né, conhecendo uns caras assim, por exemplo. Que eu não lembro, então acho que eu nunca tinha ouvido falar. Não sei, tranquilo? Pedrosa é do Nantes. Outro cara que eu já ouvi falar, mas nunca vi jogar, por exemplo, é esse tal de Kokisu. Aqui, um turco que joga lá no Fainord. Na vida real, ele tá com 19 anos, beleza? Tá com uma promessa legal aqui no FIFA, cara. E aqui ele tá com 24, 85 de overall. Poderia ser o meio titular ali. Paguei 60, já foi, foi rápido, hein? Mais um jovem vibrante chegando aqui, né? Eu ofereci 60 mil pro camarada. Tá com a face também, né? Galera, eu tô usando aí um mod que tem muitas faces novas, tranquilo? Muitas. Então, praticamente todas as promessas estão com faces aqui. Tá bem legal. Incluindo aqui o Ibrahima Konaté, que também começou no Paris, mas não no Paris, Paris Saint-Germain, né? No Paris FC. Depois ele foi se profissionalizar lá no Sochou, da França. Depois foi parar no RB Leipzig, né? Sendo um dos zagueiros mais aí fortões aí da Bundesliga aqui no FIFA 20, tranquilo? Ah, ele é francês também, beleza? Tá voltando aqui pra jogar no seu país, né? Obviamente. 1,90m e lá vai pedrada que o cara tem, né? Tá chegando aqui com salário de 90 mil por semana, fechou? Eu boto o Konaté aqui, galera. Boto o Kokisu, né? Eu não sei falar o nome dele, velho. Não vou saber, na verdade. Mas, enfim, ele entra aqui no meio. Ah, na real, ele não entra de MC, não. Ele entra de meia, então, né? Tem que buscar o MC. Mas o lado esquerdo da equipe tá praticamente fechado. Falta um MC, um atacante e um goleiro. Vamos atrás. Mas antes da gente continuar, galera, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, né? Que são as novas faces de jogadores da base, como eu tinha comentado mais cedo no vídeo. Isso aqui é devido ao novo mod de realismo versão 3.0 que eu tô usando aqui. Essa parte das faces da categoria de base é muito legal, cara. Isso aqui revoluciona pra mim a forma como a gente mexe com as categorias de base. E eu fiz um vídeo só mostrando isso aqui. Tá passando aí no card. Eu altamente recomendo que você assista esse vídeo pra ver como esse novo mod é maravilhoso. E principalmente nessa questão das faces aqui da base. Tá muito legal, cara. Na moral. Outro regen que eu vou comprar então, galera, pra ser o nosso líder no ataque. Tem que se acostumar. A gente tá em 2025. Os jogadores vão se aposentando. Vai ter cada vez mais regens aqui, beleza? Esse aqui é o do Suárez ou do Cavani que chama Guru Seaga. Muito massa porque o nome dele já tá pronto pra ser apelidado de Guru, né? Então o nosso Guru vai chegar aqui, pessoal, por 60 milhões. Eu acho. Ele é uruguaio, né? Tá com 24 anos. 85 de over. Muito bom. Ele tem os atributos de velocidade ali realmente inacreditáveis, tá ligado? Mas beleza. Então ele deve ter um potencial pra ir bastante além desses 85 aí, tranquilo? E o maluco ali, com aquelas faces genéricas, vai chegando aqui pra ser o nosso ataque... Ah, aceitou, né? Beleza. Eu me enrolei ali que eu achei que ele ia recusar, beleza? Mas Guru chegou pra nós. O PSG é apelão, né? Os caras tem bapê só pra dar um exemplo. Então a gente vai ter que também dar uma pequena apelada e buscar um camarada muito bom que tá com 89 de overall e é o AOR, beleza, pessoal? Na vida real, obviamente, ele joga no Lyon, né? Todo mundo deve estar aí familiarizado com essa jovem promessa do futebol mundial que está sendo especulado em times maiores e gigantescos. Aqui ele tá com 27 anos, jogando lá no RB Leipzig. Ofereci 90 milhões do cidadão. Eles querem 120, eu vou negociar. Não, vamos pagar isso aí mesmo. Investidor secreto não está com muita preocupação em relação a dinheiro, né, pessoal? Então o AOR aqui também está com a face, né? Aliás, é muito bom jogador. Um jogador, um armador que também sabe dibrar, tá ligado? Sabe meter velocidade. Realmente um jogador, assim, que parece ter um talento especial. Pediu aqui 67 mil só. E beleza, cara. Inclusive a galera vai tentando adivinhar quem que é o investidor secreto. Também qual que é o ramo de atuação dele, né? Será que ele ganhou dinheiro fazendo o quê? Comércio de doce de amendoim? Qual que é a sua área, né? Não se sabe, mas beleza, galera. O AOR chegou aqui, ó. E pro gol, tô indo buscar esse camarada aí, ó. Paul Bernardoni, apesar de ele ser bem carequinha, velho. Na vida real ele tem 23 anos, né? Joga lá no Angers e ele ficaria muito bravo, né? Se a gente não oferecesse um salário decente pra ele. Botei 70 mil e tá aí. Bernardoni, você vai aceitar ou não, fi? Vamos ou não? Aceitou, né? Beleza, galera. Bernardoni é o nosso goleiro titular por enquanto. Só que ele tem apenas 84 de overall, né? Vamos ver se ele vai dar conta do recado. Bom, pessoal, então a princípio o time é Bernardoni, Pavar, Coelho, Conatê e Pedrosa, AOR, Bruno Guimarães, Kokisu, Diaby, o Blas e o Guru aqui na frente, tranquilo? Vamos ver se eles vão dar conta. Na real não vou pagar pra ver não, galera. Olha só, vou trazer um meia direita e um pouco melhor já, que é o Cubo. Aqui ele tá jogando não mais o Real Madrid, tá na Inter de Milão. Eu ofereci 77 milhões. 24 anos, 85 de overall. Ele é japonês, chegou aqui, tá com a face bem certinho também, tranquilo. E o seu colega asiático, o Lee, Kangin Lee, lá do Valência, que aqui tá jogando na Inter de Milão. Também tá chegando aí pra uma grana federal, 64 milhões, 85 de over também. Ele é meia e também está com a face, beleza? Então a gente vai ter vários representantes da França aqui no time titular, cara. Mas agora também, dois camaradas asiáticos aqui, né? O Cubo e o Lee. E aí a gente fortalece um pouco o banco, tranquilo? Com o Blas ficando por aqui. Aquele Kokisu, também temos aqui um goleiro mais ou menos decente. Esse Zumada lateral esquerdo aqui, ó. Da hora, né? 82 de overall. E já tem jogo grande aqui pela League One. Se liga, a gente tá na terceira rodada contra o Lyon, fora de casa. Tem que ganhar esse tipo de jogo e a gente ganhou. E se contra o Lyon era jogo grande, imagina contra o PSG, né? Em casa, a numeração do nosso time tá uma vergonha. Mas vamos lá, tem que ganhar, velho. 1x1. Mais ou menos ok, vai? E eu cheguei aqui a um acordo, galera, pra trazer o José Juan Macias. Um mexicano de 25 anos lá do West Ham, 84 de overall, pra ser na sua reserva. Quem que é esse cara? Eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu fui pesquisar. Ele é um moleque de 19 anos na vida real que joga lá no Guadalajara do México, tranquilo? Uma promessa do futebol aí. E aí a gente bota este cidadão aqui no banco. E assim, mais ou menos, fecha o time pra simular pelo menos a primeira parte da temporada, né? O titular eu já falei, os outros no banco aqui que vocês estão vendo agora. E o mais da hora de tudo aqui na quarta rodada, a gente tá em segundo. E o líder é quem? O Breast, que foi o outro time que a gente investiu aqui na França. E galera, enquanto eu simulo aqui, tá ligado? Os próximos meses, eu queria pedir por gentileza que você deixe o seu gostei no vídeo. Ajuda a divulgar o vídeo, a sério, o canal pra mais gente. Claro, se você é um dos cerca de 20 e poucos por cento que assistem, mas não são inscritos no canal, por favor, se inscreve. É só clicar no botão vermelho embaixo do vídeo. Você contribui com o canal e acompanha a série de forma mais fácil, tranquilo? Chega junto e entre pra nossa comunidade aqui. E eu vim olhar o melhor jogador do mundo, porque, bom, não apareceu ninguém aí que seja muito legal pra gente. Mas eu tenho a esperança de que em algum momento vai acontecer, beleza? João Félix, melhor do mundo. Só que o primeiro turno acabou e infelizmente, cara, o Breast deu uma caidinha, agora tá em terceiro lugar. PSG em segundo. Nantes lidera o bagulho com cinco pontos de distância. Mano, tem que ganhar o campeonato, hein? Tamo invicto ainda. O time está bem obrigado e o tal do Guru aqui vem fazendo seus gols, né? Mas o Blas, cara, tá jogando, né? Ele não era pra ser reserva. Inclusive, ele tá com a face também. O jogo tá botando mais o Blas do que o Cubo pra jogar, beleza? Ah, mano, olha que tristeza. O Zagadu não tava lá no nosso Main 05 na Alemanha? PSG foi e comprou ele, cara. Safados, né? Enfim, galera, a gente tem quartas de final da Copa da França justamente contra o PSG. Eu tô me lixando pra Copa da França, mas eu adoraria eliminar o PSG. Essa cara, né? O bagulho é tipo uma rivalidadezinha, né, parceiro? Mas a gente tomou bonito. Tá, dei uma arrumadinha aqui na numeração da equipe agora, pelo menos, beleza? E com Nantes e PSG quase empatados na tabela, este jogo aqui contra o PSG fora de casa já passa a ser aí praticamente uma final, né? Se a gente perder, empatamos de novo, velho. Tá ok, tamo com três pontos de vantagem na real. Cê é louco, fio. Os caras tem Pogba e tudo, a gente deu uma só pecada neles, hein? Cara, tem gente que não aprende nunca, né, cara? Faltando aqui, ó, seis rodadas pra acabar, a gente tá um ponto na frente do PSG. Porém, o que aconteceu? Né? Mais um episódio em que o nosso goleiro se lesiona, velho. E aí o melhor goleiro é o Zonta, né? Aqui o jardineiro, com 80 de over. Será que ele vai dar conta do recado, mano? A gente vai conseguir ser campeão com o Zonta no gol? Ah, que isso! Faltando quatro rodadas pra acabar o campeonato, o PSG me oferece o cargo de treinador. Cara, se eu for pra lá, eu vou destruir o time, velho. Será que eu deveria encerrar sim, cara? Eu consigo voltar aqui? Espera, mano. Acho que eu vou encerrar sim o episódio, cara. Acho que eu nunca fiz isso, mas não, 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 não. É que eu tenho que testar o time, né, cara? Eu gosto muito de jogar uma partida. Bom, então eu vou recusar aqui. Né? Mas seria engraçado. Os caras me oferecem o cargo, eu vou lá e destruo o PSG nas últimas rodadas, né? Cara, não faz o menor sentido isso, né? Como é que eles iam me oferecer o cargo? Faltando quatro rodadas, tá ligado? Eu tô um ponto na frente deles. Se liga que massa que tá o nosso ex-time, o Breast, velho. Cheio de jogador com face ali agora, ó. Mudou bastante daquela vez que a gente montou o time no primeiro episódio aqui da série. Mas o que importa, pessoal, que a gente chegou na última rodada com o título aberto ainda, né? O Stade Breast tem 97 pontos e ficou em terceiro. Agora, a gente tem três pontos a mais que o PSG. A gente tá a temporada inteira invicto, rapá. Mas antes da gente ir lá jogar essa partida decisiva, só mostrando pra vocês que o Guru aqui fez 37 gols na temporada, artileraço, né? O Awar, o craque da temporada aqui do ano, Awar 21 gols e 3 assistentes. O Kubo foi bem, o Blas foi bem, o Lee foi bem também. E, cara, eu fiz uma pequena base só pra testar aqui, né? Pra mostrar pra vocês esse negócio das novas faces e tal. E acabou dando muito bom. Tem vários jogadores aqui que podem ter o potencial da hora. Por exemplo, aqui o Carpenteiro aqui, né? Esse Moreau, o Barretti, né? Então, na saideira, antes de ir embora do Nantes, eu vou subir todos eles pro time principal. Quem sabe eles não acabam participando da série de algum jeito. Ou, pelo menos, levando o Nantes a ser por muito tempo o melhor da França, tá ligado? Porque a gente vai subir vários caras com potencial aqui, que vão ficar muitos anos no time. Então tá aqui, ó, uma legião de malucos da base com face nova. Muito massa. Mas, voltando ao que importa, era só o que faltava. A gente perder pro Breast, que era o nosso ex-time, na última rodada. E, assim, perder o título, tá ligado? Seria lamentável. Mas, pelo menos, o Bernardoni voltou. A gente vai com ele pra VAR, Coelho, Konatê e Pedrosa. Koksug, Guimarães, Lee Diaby, o Guru e o Kubo. Tranquilo, porque o Aouara aqui está lesionado, né? Não pode jogar, beleza? Então, partiu aí. Tempo lendário, 4 minutos. O clima tá bom. Simbora. Então, vamos aí, galera. Pra decidir a League One. Agora, a série tá engrandando um pouquinho mais, né? Com a gente formando times mais fortes, cada vez mais fortes. E eu sei que muita gente, nessa hora, perde interesse no vídeo e sai fora. Se você puder, antes de sair fora, velho, deixar o like. Tranquilo, agradeço bastante. E quem continuar aqui não vai se arrepender, porque vai ter um jogo maravilhoso enfrentando o Debelé. E decidindo o campeonato pra cima do PSG, beleza? Então, simbora aí, tá valendo. Opa, já soltamos nele. O Kubo recebeu uma bola arredondinha. Puxou pro meio. O primeiro da marcação já ficou na saudade. Caramba. Que maluco rápido. Que isso, velho. Se liga. Parou, foi. Debrou. Enganou. Botou de letra. Linda bola. Kokissussu. Meteu pro Guru. Vamos, Guruzão da galera. Chegou. Parou. Bota por ali o cruzamento. Tirasa. Caraca, a jogada era linda, mano. Opa, voltou pra gente. Calma que ainda tá linda. Ainda tá. Se liga o Tirambasso. Voltou pra gente mais uma vez. Gol. Nossa, na trave. Que isso? Olha o Kokissu. Botou no Guru. Calma, Guruzão da galera. Espera passar alguém aqui, ó. Ali, ó. Maravilha de bola. Olha na saída do goleiro. Sobrou pra gente de cabeça. Tá lá dentro. O Bruno Guimarães. Tinha que ser ele. Nantes 1. Breste 0. E neste momento a gente vai levando a taça. Inclusive o Bruno Guimarães tá de capitão, né? Não tinha nem percebido isso aí, velho. Durante o vídeo, né? Olha o goleirão. É o Valacodimos, não é não, cara? O goleirão do Breste tá muito da hora. A face dele veio o cruzamento ali. Mentira. A finalização. O goleirão pegou o Bruno Guimarães no rebote 1x0. Lá, ó. Lá no Diaby. Que hoje ele vai fazer maldade. Hoje ele não vai ser... Cara, ele não vai ser bonzinho, velho. Ele é o diabito. Vai chegando por ali. Passou. Vamos. Chegou. Cruzamento pra quem vem de trás. A cabeçada mais podre da história. Nossa, a mina tá muito empolgada ali, velho. Que o time dela perdendo por 1x0. Cara, esse zagueirão coelho aqui. Vou te falar a real, velho. O FIFA gerou um zagueiro de 1,69m. Ele é muito baixinho. Sem condições, né? Se fosse um modo carreira sério, jamais colocaria esse cara pra jogar. Eu tô botando aquele Macias em campo, galera. Pra jogar do segundo atacante. Tranquilo. E também tô botando na camba pra pegar de volante ali no meio, velho. Nossa, que isso? Não, isso tá errado, velho. O cara fez a falta ali, seu juiz. Por favor, né? Olha o Santa Maria. Caramba, cara. Tira daqui. Boa. Vamos, cara. É agora. É agora o contra. Correu. Brunão. Meteu lá pra esse camarada. É o Macias. Ele é rápido. Eu não sei qual é a característica dele. Mas ele vai guardar bonito. Macias. Perdeu. Voltou pra nós de cabeça. Tira o zagueiro. Caramba, time. Agora vai. Brunão, fuzila. Meu Deus, isolou. Coitado. Bom, pessoal. Acabou. Então a gente ganhou por 1x0 o Maroto. Mas levamos o título aqui na França, tá ligado? Na Copa da França eu esqueci de mostrar. Mas a gente foi eliminado, beleza? E esse time aqui eu achei que ele ficou um pouco... Tipo assim, como se ele tivesse dois estilos diferentes, né? Alguns jogadores mais lentos. Aí os dois asiáticos ali, o Kubo e também o Lee. O Kang Lee, né? Muito rápidos, cara. Então ficou um time meio que desequilibrado. Aquele zagueiro de menos de 1,70m também me deu medo ali, tá ligado? De perder o jogo. Por conta ali de algum cruzamento, né? Bruno Guimarães levanta a taça, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei que ajuda a divulgar o vídeo, a sério, o canal. Esse Nantes vai dar trabalho pro PSG, velho. Vai dar mais trabalho do que o Breast que a gente tinha criado, né? Eu tenho quase certeza absoluta. Veremos nos próximos episódios, aliás. A gente foi eliminado mesmo, foi na Copa da Liga. Tranquilo? Na Copa da França a gente tá, galera. Chegamos na final aqui. Podemos ganhar o doublante. Não só podemos, como ganharemos contra o Mônaco fora de casa. E aí? Eita, nós um a zero em gol do Blas. Mas eu tinha esquecido de olhar a Champions, né? Pra ver os nossos ex-times aqui, cara. O Breast passou da fase de grupos, né? Deixa eu ver quem mais que tava aqui na Champions, que eu não tô me recordando. Não muitos, né? Cadê? Cadê? Só o Breast? Tá brincando. O Cagliari também passou da fase de grupos, eliminando o Manchester United. Só os dois, cara. Que tristeza, mano. E aqui? Cagliari eliminou o Bayern de Munique. Olha só. Brabo, hein? E o Breast caiu para a Juventus. E depois aqui o Cagliari eliminou o Barcelona, rapaz. O Cagliari tá top. E nas semifinais perdeu pra Juventus. Aí que já tinha eliminado o Breast, né? A Juventus papou os dois times que a gente montou. O Cagliari foi nosso último time a ser montado. E eles tão massa, velho. Na Liga Alemã, nosso Mainz 05 ficou em segundo lugar ali, lamentavelmente. Na La Liga tivemos o Granada em quinto, né? Ele tá assim, patinando naquela posição, cara. Tá meio... Tá bem ruim na real. E na Premier League, o Bornemouth em sétimo mais uma vez. É impressionante, cara. Eu achei que eu tinha montado um baita de um time, né? De um Bornemouth ali. E na Série A italiana, o Cagliari apenas em quarto. Apesar de ter ido bem na Champions. Enquanto em Portugal, o Desportivo das Aves quarto também. Eu não entendo. Então agora sim, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tranquilo, valeu por assistir até o último minuto, até o último segundo. Tamo junto, grande abraço. Falou! Qual será o próximo time, o próximo país? Ainda não sei.